Salve! Salve, rapaziada! Pra quem não me conhece, eu sou o Saulo Imanos. Hoje eu vim aqui fazer uma surpresa pra vocês, que só a galera da live sabia. O que eu vou fazer? Eu vou fazer tatuagens em homenagem ao jogo que a gente joga. Counter Strike Global Offensive. Sim, é um jogo que com certeza mudou minha vida. E, mano, eu vou fazer quatro tattoos hoje. Quatro tattoos, três relacionados a CS. Nesse meu braço aqui, ó. Vai ficar bem show de bola, eu acho. Vou preencher ele. E, mano, vou mostrar agora pra vocês as imagens. Mas antes, lembrando que todos os vídeos aqui do canal são patrocinados por csgo.net. O melhor site de abertura de caixas. Adriano, coloca aí pra galera como que faz pra depositar no csgo.net. E alguns drops insanos do saulão, velho. Lembrando, galera, sempre que for depositar no csgo.net, deposite utilizando o cupom SAulo, que você ganha 40% de bônus em seu depósito. Vai, Adriano, coloca umas imagens de drops sensacionais. E também mostrando pra galera como é que usa o cupom. Vamos que vamos, que logo depois de vocês aprenderem como que usa o csgo.net, eu vou mostrar pra vocês as tattoos. E outra, o link do csgo.net tá aí na descrição. Tamo junto, mens? Vamos que vamos. Clica nesse botãozinho verde aqui na esquerda e utilize o cupom promocional SAULO, S-A-U-R-L-O. Tá, vamos abrir duas caixas de faca aqui pra ver qual que é a da fita. Só pra ver mesmo qual que é. Duas caixas de faca, como que não quer nada. A gantia de faca vem forte, papito. Diba, se eu perder tudo, é um dia de ban pra você, irmão. Um dia de ban pra você se eu perder todo o dinheiro. Caralho, ele é Dragolor! É Dragolor! É Dragolor! Aqui, ó, mano. Tô filmando do meu celular. Eu não sei se tá dando pra ver direito, mas uma das tattoos que eu vou fazer é essa daqui. O Shibê com cachorrão soviético segurando o Macá. A outra eu vou fazer o Crown Foil. Vou fazer esse urso aqui. Ah, não tá dando pra ver direito, velho. Eu vou fazer esse ursão aqui, velho. Global Elite, massa demais também. E vou fazer essa daqui, ó. Easy Skins Easy Life, mano. Depois, na hora que imprimir, eu vou mostrar pra vocês melhor. Porque aqui no celular não tá tão legal. Tá dando reflexo na câmera. Eu tô em dúvida se eu tatuo o Cicabliate, mano. Eu acho que eu vou tatuar o Cicabliate. Ai, meu Deus. Top demais. E eu vou fazer também uma nave espacial cobrindo a primeira tattoo que eu fiz. Que é uma escrita que não tá combinando com as outras tattoos do braço. Tá, então agora vamos que vamos. Quero que vocês vejam as tattoos sendo feitas. Aí, ó, manos. A Mar vai fazer tattoo também, ó. Ela vai tatuar. Ela já tem aqui o lobo, né? Padrão. Fez também um astronauta, que a gente fez junto. E agora ela vai fazer o nosso cachorro, a Lore. Linda, maravilhosa. Vai fazer essas patinhas e uma abelha. Vai ficar bem legal, bem preenchida. E quem vem fazendo a gente, manos, é o Gui. Gui, conta pra galera qual que é o seu Instagram. Mano, o Instagram é Gui Tatu Inc. Gui com H, né? Gui com H. Depois do Gui tem H. Só dá um salve lá, dá uma olhada nos trampos. É isso. Adriano, coloca aqui o arroba do Gui na tela pra galera seguir. A especialidade do Gui é realismo, né, Gui? Você fez uma carta muito louca no... Faço mais realismo sombreado. Mancha também do colorido. Gosto bastante de colorido. Mas tá procurando um trampão realista aí, só dá um salve. É isso. Aqui em Guaratinguetal, o Gui é referência. Vamos que vamos. Clã, bora tatuar. Aí, clã. Olha como é que tá ficando. Perfeito. É realismo isso, Gui? Quase. Se fosse um realismo. Olha só que massa que tá ficando, mano. Ó, bem no detalhe a agulha aqui, ó. É louco. Deixa aí nos comentários quem aí curte tatu e quem não tem coragem de fazer tatu. Porque dói, sei lá. Escreveu o Lori aqui embaixo, bem foda, que é o nome da nossa cachorrinha. Top. Aí, ficou pronta a tatu da mar... As tatus, né? Ó, a Lori. Ficou muito massa, velho. As patinhas e a abelha aqui em cima, mano. Que top é aqui. A outra tatu. Preencheu bem demais o braço. Mostra o astronauta, amor. Mostra o astronauta. Nossa, astronauta. Ficou top demais. Aí, clã. O decalque tá pronto. Fez na impressora lá, ó. Aqui a imagem tá ao contrário, porque vai colar na pele, né? Aí vai ficar certinho. A gente vai fazer essas quatro tatus hoje. Ó, Easy Skins, Easy Life. Bem grandona. Push B. Global Elite. E a nave. Mano, eu acho que vai ficar bem foda. Eita, pega, salvando. Aí, clã. Colamos aqui o decalque das duas aqui do braço, ó. Essa daqui a gente ia fazer hoje também, só que a gente vai ter que fazer maior pra ficar melhor. Então essa daqui vai ficar pra outro dia. Ele tentou colar o decalque impresso, só que ficou meio esquisito aqui. Aí ele vai ter que tirar na mão. E vai ter que ser maior. Então vai ficar pra outro dia essa daqui. E aqui vai entrar a nave, né? Aqui no lugar da escrita vai entrar a nave espacial. Essas duas aqui. Aí vai ficar faltando só essa daqui que a gente vai marcar pra outro dia pra fazer. Mas também sem problema. É isso. Vamos dar início nas duas aqui do braço, ó. Aqui vai dar um... Vai parecer que a mão do astronauta tá passando por cima do adesivo, saca? Vai ficar massa demais. Vai ficar massa demais. Música 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 Aí, ó, a Klan, tá pegando forma, tá à toa, como é que tá ficando. Agora vai começar a parte colorida e depois dessa a gente vai partir pra essa e depois a nave. Mano, sério, tô achando sensacional, tá superando minhas expectativas. Já deixa aí nos comentários, o que vocês acharam? Ah, meu Deus, curti demais, velho, curti demais. Aí, ó, mano, terminamos a primeira, só que ela não tá 100% ainda, tem que esperar, ó. A gente acabou de passar a vaselina, né, ó, tá vendo que tá meio brilhante. Agora tem que esperar ela suar pra pele ficar, tipo, menos vermelha e aí vocês verem o resultado final. Então, pera aí, daqui a pouco eu volto pra mostrar o resultado final, porque a gente ainda vai fazer essa tattoo. Ainda vamos lançar a nave, só bora. Coragem agora que vai começar a próxima, ai meu Deus. Vamos que vamos, agora é o ursão, esse urso aqui, ó, de cima, pra cima, vamos que vamos. Ai meu Deus, bora. Tamo fazendo aqui, finalizando a segunda tattoo, galera. E não vai dar pra fazer a terceira nave. Então a gente vai ficar devendo duas tattoos. A nave e a outra tattoo de skins. É, aquele boneco sentado que eu tinha mostrado pra vocês. Já são, que horas são, deixa eu ver. Já são 11h30 da noite, a gente chegou aqui 11h da manhã. Fez as tattoos do Damar primeiro. É, e tamo tatuando aqui o meu braço até agora, porque é uma tattoo bem detalhada. Mano, legal que ficou bem foda, tô bem satisfeito. Ainda não terminou e eu acho que eu vou mostrar o resultado final pra vocês. Eu vou mostrar agora como vai ficar e tal. Mas eu vou gravar pra vocês também como vai ficar amanhã a tattoo. Porque o Gui falou que tem que esperar o braço dar uma desinchada, liberar todo o excesso de tinta. Aí amanhã eu vou mostrar, Adriano, inclusive me cobra, na hora que você estiver terminando de editar, pra eu gravar pra você o meu braço, como é que ficou as tattoos depois de um dia da tattoo. Então vamos que vamos, que ó, o Gui ainda tá aqui no processo. Essa parte do branco, sendo bem sincera, é a parte que mais dói. Pra quem faz tattoo, tá ligado? Pra quem faz não, né? Pra quem é... Não pro tatuador, né? Porque pro tatuador é legal, é legal passar o branco, Gui? Mas pra quem tá sendo tatuado, é a parte que mais dói, velho. Nossa senhora, mas vamos que vamos. Aí, manos, mostrei pra vocês, tá quase pronta a tattoo. A da perto da mão já tá 100%. A gente só tem que esperar desinchar mesmo, pra ficar 100% pronto. É, vocês tão percebendo que o branco tá meio falho, é porque justamente ainda vai ficar, vai desinchar e tirar a vermelhidão. E a outra, ele só tá esperando o branco dar uma subida, é, dar uma desinchada um pouco, pra ver se vai precisar pintar mais ou não. Lembrando que eu vou mostrar o resultado final pra vocês ainda nesse vídeo. Então, fica aí, velho. Dito e feito, clã, tá tendo que dar mais uma puxada de branco nela. Mas vai ficar top, vai ficar absurdo. Deixa aí nos comentários o que vocês tão achando da tatu, das duas. Cheguei aqui em casa, clã, e colei na tatu o tropical derme. Ele faz meio que uma segunda pele, vocês tão conseguindo ver que tem meio que um... É isso aqui, ó. Ele é uma fita que cola em cima. Esse tropical derme eu vou trocar amanhã ele. Por isso que eu colei assim, tipo, até de qualquer jeito, digamos assim. Porque amanhã na hora que eu acordar eu já troco ele, porque ele vai encher de tinta agora de noite. Mas, ó, até que fica legal, não fica feio, ó. Tropical mal dá pra ver, é uma segunda pele, ó. Ó, vocês conseguem ver que é uma segunda pelezinha. Aí depois de dois dias eu troco de novo. E depois de três dias, depois de ter trocado três dias após, eu troco de novo. Aí completo uma semana e a tatu já tá cicatrizada. Só vamos, mano. Aí, clã, acabei de acordar. Tá aqui a tatu um dia depois de ser feita. Ainda tem mais pra desinchar, tem tinta pra soltar. Mas é assim que ela ficou, velho. Eu achei que ficou sensacional. O que importa é o que eu achei, né? Eu sei que vai ter muita gente. Nossa, o Lan, você é louco, você é doido da cabeça. Mas, mano, o que importa é o que eu achei, realmente. E eu achei sensacional. Então é com a imagem dessas duas tatus lindas no meu braço que eu vou fechando o vídeo por aqui. Obrigado pela participação de todos aqui no canal. Um beijão do solo pra todos vocês. E fui! Tamo junto, mans! Um beijão do solo pra todos vocês. 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 Tchau, tchau.